O segundo acidente com vítima fatal em 2022, registrado pela Polícia Rodoviária Federal de Iteoflotone, foi na cidade de Itambacuri, é no trecho ali, né? As causas serão investigadas. Fica o alerta para os condutores que passam pelo local, que devem ter a atenção redobrada. O Fantoni vai falar sobre isso, Fantoni. A Polícia Rodoviária Federal de Iteoflotone registrou o segundo acidente com vítima fatal no ano, dessa vez em Itambacuri. O acidente foi na madrugada dessa quarta-feira, na BR-116, no trecho conhecido como Serra do Monte Alto. Um caminhão que trafegava de Governador Valadares para Iteoflotone, o motorista perdeu o controle, saiu da pista e tombou. O motorista tem 44 anos, identificado pelo nome de Wellington, e ele residia no bairro Freidimas, em Iteoflotone. As causas do acidente serão apuradas. E a PRF pede aos motoristas, principalmente motoristas profissionais, que mantenham a direção defensiva, mantenham a saúde em bom estado, bom estado físico e não abusem também da velocidade. São algumas circunstâncias porque a pista também tem alguns problemas de desgaste, então todos esses fatores precisam ser avaliados pelos motoristas na hora de fazer um deslocamento. Antônio Peço para o Balanço Geraldo. São sempre bem-vindas as orientações, né, Antônio? Olhar o pneu do carro, o estado de conservação dos pneus, né? O pneu tem uma data de validade, né, gente? É, perder o contato com a pista e o acidente não acerta. Olhar o sistema de frenagem, né? Saber como é que estão aí os freios, as pastilhas, lona de freio, no caso dos caminhões aí, né? Olhar fluido de freio, nível de fluido de freio. Olhar a suspensão, que pouca gente dá importância a isso, né? Olhar lá a balança, ajustar direitinho, suspensão. É, o estado de sono, o estado físico do motorista tem que estar bem repousado para pegar a pista e obedecer as regras de circulação, né? Especialmente quando o assunto é ultrapassagem. É, tem que tomar muito cuidado, né? Mas muito cuidado mesmo, né? Obrigado, Antônio Peço.